Comissão de Parlamento Nacional de Betrata Assunto de Economia e Desenvolvimento e Alorantolo Fulagos Tutinangé a la fiscalização da perfuração Minamata Antolo e a município Covalima no Minamata Ida, no Fatim Processamento e a município Manufari. Durante a fiscalização, o distinto deputado Cira reta a explicação Rússi Cantre Manager, Rússi Companhia Petróleo Timor Resource Sr. Filomeno Andrade Cunabá Processo de Perfuração Resultado de perfuração 90 anos e perfuração Nerasic Entretanto, perfuração Minamata Antira e a parte Costa Sul Provisoramento Parado Tamba Mouso Desentendimento entre a Companhia Minam Timor Gap e a Pena Companhia Petróleo Timor Resources Presidente e Comissão de Distinto Deputado Ricardo Batista Teten Objetivos e Fiscalização Né Atuarai Diretamente Situação e Terreno Tamba Icus Icus Né Mouso Desentendimento Interpretação da Corro Comercial Agreement no Joint Oppression Agreement entre Timor Gap e Pena Timor Resources Mouso Desentendimento Interpretação Registro de Perfuração Né Atua Nomura Mouso Desentendimento Interpretação Né Atua Pomora Ojeta Mouso Desentendimento Interpretação Né Atua Provincial ISA Né Atua Comissão de BMC Né Atua Comissão de Mouso Bolo Ministro Mai Alادense Poi é detenimento de defensa Né atua Comissão de Comissão de Mousbolo Ministro Maie Alâdense Quando a gente vai visitar o rio, nós vamos ter a forma direta de situação do rio. E os visitantes nós vamos ter a forma de fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E agora nós vamos fazer isso. E o serviço é que nós vamos fazer isso. E aí, então, nós vamos fazer a visita com a resourção do Brasil. O problema do serviço é a interpretação do Brasil. Nós temos acordo com a resourção do Brasil. Sendo acordo com a resourção do Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil, o Brasil, o Brasil. Então, nós temos o Brasil, Então, nós temos o operação das pessoas. E o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. e sempre a interpretação. Se você faz a interpretação, o nosso serviço é parado, Mas quando o Ministro da Comissão o Ministério da Comissão a gente já fez um problema a situação que a terreno é um problema e o serviço de um problema. E a gente a gente tem que os resultados de estudo sismico é uma reforma. Então isso é mccio-servo, que tem os direitos do Brasil. E aoCs tem, foi que eu queria que o Brasil, é a partir do Brasil de São Paulo e seu país. Todos os EUA das Clayais estão para o Brasil de São Paulo. Então, para que. A partir do Brasil, nesse Grupo de São Paulo, com os direitos de São Paulo e seu país também, a partir do Brasil, é sido positiva. E a parte selo, o country manager Timor Resources, Filomeno Andrade, explica o problema no moço. Também a companhia petroler para Timor Resources executa US$ 70 milhões, mas a companhia mina estatal Timor Gap, EPE, se dá o que rola parte. A parte selo do Timor Gap, o problema é que a interpretação do contrato, o projeto é parado na TAMBA. A participação é que o contrato é que o Timor Gap não tem. Quando o lio tem uma plataforma de US$ 55 mil, o Timor Gap começa a ter participação. A gente tem uma plataforma de US$ 70 milhões, mas a gente tem uma plataforma de comissão de relatórios sobre as atividades Timor Gap. A gente tem uma plataforma de perspectivas que a gente tem uma plataforma de comissão. A gente tem uma plataforma de investidores sobre o Timor Gap. A gente tem uma plataforma de investidores sobre o governo e o Parlamento. A gente tem uma plataforma de investidores sobre o Parlamento. A gente tem uma plataforma de investidores sobre o Brasil e a gente tem uma estratégia do que faz todo um tratamento e abordar o tratamento. e a gente tem que fazer o projeto. E também, quando a gente tem a perforação de Minas Gás, normalmente, a gente tem desafio boatida, porque a gente tem certeza que o resultado de perforação é que ela é. Mas a situação agora não é que a gente tem resultado, mas a única coisa que tem que fazer agora é que a gente tem que fazer a produção. O country manager aumenta a tankata para o futuro resultado de perforação e fornece falimina para gerador de telnia e centro de eletricidade betano Nohera. A gente tem que fazer a propósito sobre o que a gente tem que fazer a água, inoltequem o território de perforação e centro de eletricidade, que é um governo cumprir o que a gente tem que fazer, é que a gente tem que fazer dinheiro. e também começamos a recortar projetos que propostas de Nebeke para que o governo não morrem com a população em Tamba para utilizar o gás e a eletricidade de Nifol em Mastún e para que o governo não morrem com a população em Tamba que o governo não morrem com a população em Tamba com a população em Tamba e o governo não morrem com a população em Tamba O que é sustentável? O problema é que a quantidade de gás não tem. O que é que a quantidade de gás não tem, para fornecimento de eletricidade. Presidente da Comissão de Suzereba, Parterua, Companhia Petrolífera Timor Resources, na Companhia Minas Estatal Timor Gué-Pepé, a Turra Moço fala em acordo com o que soluciona o desentendimento do Né. No Né, ele concentra a produção de minas no gás e a parte da costa sul. O deputado Ida, o parlamento, o serviço, a solução política, a sugestão de uma vacina. Né, não é o parlamento do Né. Não sei lá, o parlamento do Né. Aquele ano assim, o que é o Teu Reino? E o dias, o que o Né. O Tribunal Torreau e osembleia Timor Gué-Pepé, representado o estado do Né, que é o Timor Resources. A solução de uma prata. Então, a gente se encargar a gente tiveram um acordo de uma reunião. A gente não entende o acordo ou não. A gente não entende o acordo de uma reunião, então a gente pode interpretar as coisas das reuniões. A gente pode fazer o acordo de uma reunião, que a gente tem a fazer o acordo de uma reunião. Então, o Timo, o Timo, o Timo, o Timo que é uma empresa estatal. O Timo que eles não estão entendendo. Agora temos que fazer isso, mas o Timo que é o Timo que é o Timo que é o Timo que é o Timo. Então, nós estamos falando sobre isso. Quando eles começaram a redorlar a propriedade, então eu posso ajudar a redorlar. Então quando eu acho que olhava, o trazer a redor a redor, eu posso ter que dizer... Mas eu fiz isso, eu posso me interpretar. Então o sugesto dessa volta, eu posso te solucionar esses problemas. Também tem dois earnedor e serviços que abandonam. e nós precisamos de uma forma que a gente precisa ser a segurança. Nós podemos ver melhor as companhias que foram minas e remariadas, mas ainda não é muito bom. Progresso para o Frasão Minamatan Tolo e o município de Covaliman, se tiver o Frasão Poço Minamatan Lafaique, Karao, Nocumbili, finaliza ONU. Mas, entretanto, sítio para o Frasão Poço Minamatan russa e o município Manufaique, mas se tiver o processo de mobilização e equipamento pesados. Recorda que o processo de perfuração Minamatan e a costa sul, a Rua e a Tinandri, o Rua Ronolo, a Rua Senhida, na BK Rússia e a Companhia Petróleo Infra Timor Resource, e a parceira com a Companhia Minas Estatal Timor GPP, no reto de fiscalização Rússia ANPE, a Atividade Nacional de Petróleo e Minaraes.